A proposta, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, acrescenta artigo à norma geral sobre licitações para determinar que os bens de consumo adquiridos para suprir as demandas dos poderes do Estado deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária, para cumprir as finalidades às quais se destinam, sendo proibida a aquisição de bens de luxo. De acordo com o autor, deputado Bartô, atualmente sem partido, a intenção é proibir que dinheiro público seja gasto com artigos de luxo ou aquisições que sirvam de ostentação ou requinte. O projeto em questão é garantir que a administração pública tenha o maior zelo com o dinheiro do contribuinte mineiro, uma vez que é com o dinheiro suado de imposto que ele paga todas as contas. E, ao meu ver, não é razoável, ou ainda dá até para falar em questão de moralidade, que a administração pública adquira bens considerados como de luxo, uma vez que o princípio da eficiência e da economicidade estão previstos na Constituição. Então, de fato, esse projeto é realmente a gente mostrando que o poder público deve preocupar, sim, com o custo, uma vez que não pode adquirir esses bens aí tidos como luxo, que são super caros. Uma vez que o projeto visa proibir a compra de produtos de luxo para funcionários públicos, a gente, de fato, está tendo uma economia e também dando exemplo para a população. Mas o que ele visa aqui mesmo é enaltecer os princípios da eficiência e da economicidade. O projeto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ainda passa pela Comissão de Administração Pública antes de ficar apto para a votação em plenário. Repórter João Felipe Loli